Minha mina, ela tá ficando arrogante Na minha casa mistura droga com refrigerante Você achava que era bom ser o traficante Se tu botar na minha frente, vai levar dois punch Essa mina é gostosa, meu mano, tipo um crunch Tô no rolê da clinical, temos skunk Suco de laranja, piosco, deína e blanche Esses manos sabem que eu sou um rockstar Nas streets de Vilonia ou Allstar Esses manos querem fit, é só depositar What the fuck is this G? No seu porco eu vou pular Eu vim type O de Hoff, eu sou um plugstar No meu quarto isolado vendo Rick and Morty Peço pra essa shawty, please baby, don't fuck with me O can do that's the way, bitch, é wannabe Sua shawty, vê seu outfit e sorri Tipo kawaii, quando eu vejo ela eu fico blue Investigando esses lames, jogando igual clue Sua mob é falsa, eles são uma fake cream Eu sou tipo new wave, só ouço plug e drill Cozinhando essa wave eu me sinto tão mecky Vocês tão fazendo errado tipo ora hacky Eu invadindo a porra do bomb B de hacky Enquanto você fica em casa só dropando cracky Minha mina, ela tá ficando arrogante Na minha casa mistura droga com refrigerante Você achava que era bom ser traficante Se tu brotar na minha frente vai levar dois punch Essa mina é gostosa, meu mano, tipo um crunch Tanto no rolê da clínica eu temos skunk Suco de laranja, cruz, codeína e blunt Esses manos sabem que eu sou um rockstar